Olá, bem-vindo, bem-vinda. Como está o seu relacionamento? Como estão os seus relacionamentos? Vamos falar de relacionamento? Bom, se você ainda não me conhece, meu nome é Rafael Bardini e venho aqui trazer para você reflexões. O que eu venho compartilhar são experiências de vida, são momentos que eu vou vivenciando em busca de uma melhora como ser humano. Eu acho que tudo isso começa com a gente quando a gente vê que brigar, discutir, xingar, como se diz, querer sempre ter razão, exige muito de nós, exige muito esforço, exige muita energia vital. E aí a gente chega num ponto que a gente fala, chega, chega, não dá, não vale a pena continuar. Muitos de nós só percebe isso já com uma idade mais avançada. Graças a Deus a maioria hoje está vendo isso com antecedência, principalmente jovens. Eu vim aqui compartilhar com você um pouquinho sobre relacionamentos. Nos vídeos anteriores, a gente falou um pouco sobre corpo de dor e se você não pegou o vídeo anterior, eu recomendo, assiste, vale a pena. Vale a pena você assistir um pouquinho para entender um pouco mais o que é esse corpo de dor. Então, os nossos relacionamentos. A gente aprendeu, acho que desde criança, escutou, né? Ao príncipe encantado, a princesa, todas umas histórias, né? A alma gêmea. O que é a alma gêmea? A alma gêmea é para nós, pelo menos o que eu compreendo, né? Que foi o que eu aprendi, que a alma gêmea é aquela pessoa que você encontra que tudo bate muito certo, tipo de pensamento, os mesmos gostos, é tudo, tudo, tudo dá muita soma, como se diz, dá muita química, dá muita liga, né? Tudo flui, né? Dentro desse relacionamento e isso é uma alma gêmea. Que isso existe, que essa alma gêmea você vai ou tem que encontrar em algum momento da sua vida. Como que eu tenho percebido essa questão de relacionamento? Como no começo do vídeo eu já falei, a gente cria muitas expectativas em achar pessoas que pensam como a gente, que gostam das mesmas coisas que a gente. E muitas das vezes, ao longo da nossa caminhada, a gente acaba não encontrando essas pessoas. porque o nosso ego, a nossa programação, o nosso condicionamento, ele foi programado a realmente achar uma pessoa que bate 100%. Só que muitas pessoas passam pela nossa vida, como se diz, os opostos se atraem, né? A gente tem esse termo que os opostos se atraem. E dentro desse meu estudo pessoal, eu percebo que o semelhante se atrai, né? Aí a gente pode falar até um pouco de ciência quântica, que fala de frequência, de vibração, aquilo que você vibra, você atrai, né? Você entra em ressonância, na verdade, com essa frequência. Então, eu sou da visão de que os semelhantes se atraem, né? Aí você pode falar, nossa, mas eu atraí um semelhante que não foi muito legal. Às vezes uma pessoa que abusou de você, né? Abusos em vários sentidos, mental, emocional, físico, muitas das vezes, né? Abuso do poder ali, de dominação. O que que eu tenho visto e aprendido? Tanto lidando com os meus clientes, como, antes de tudo, lidando com a minha própria vida, né? Porque eu só posso falar com você aquilo que eu tô vivendo. Eu só posso trazer pra você aquilo que eu já tô experienciando, aquilo que eu sei. Pelo menos é assim que eu faço, né? Tudo que eu trago pra vocês aqui são conteúdos que eu vivo, que eu observo no meu dia a dia, né? E que eu vou em busca dessa melhora, porque eu quero ser um ser humano melhor a cada dia. E aí o que eu percebi foi, cada um tá dando aquilo que tem. Cada pessoa que você se relaciona, o seu pai, começando em casa, né? Os nossos pais, eu estou pegando muito firme, muito pontual esses últimos dois vídeos, assim, em termos de família. Porque eu acho que a base nossa é o sistema familiar. Eu acredito muito nessa força da estrutura familiar. A família nos dá um chão, aonde a gente pisa. E a gente consegue tomar a nossa vida pra nós. A nossa vida de verdade. O que significa tomar a nossa vida pra nós? O que eu entendo é o que realmente eu quero da minha vida. E não deixar com que o meu chão fique solto e aí eu fico buscando uma pessoa trazer alguma coisa pra ser uma base. Eu fico buscando um relacionamento, eu fico buscando um trabalho, eu fico buscando no dinheiro. Eu sempre busco fora de mim algo que me dê um suporte, que me dê um apoio pra que eu me sinta bem. Opinião das pessoas, né? E a gente não leva em consideração a nossa própria opinião. Então, eu estou pegando muito firme nesses últimos vídeos da família. Então, eu acho que é importante a gente estar estruturado na nossa família pra que a gente possa tomar a nossa vida. Constelação familiar. Se você não conhece, vai buscar informações, que é muito legal. E aos poucos eu vou trazendo aqui também, né? Mas, a gente compreender que o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, os nossos tios, os avós, o nosso sistema familiar como um todo, entenda você de acordo com o que você tem, né? Se você não pertence a um sistema familiar sanguíneo, você às vezes foi adotado, algo nesse sentido, entenda que você pertence a essa família e que você tem a sua família também sanguínea. Mas, você tem um pertencimento, né? Então, é importante a gente entender que todo o nosso sistema familiar, ou o grupo em que a gente está inserido, e olha só, o grupo pode ser sua empresa que você trabalha, o grupo pode ser o grupo de amigos que você pertence, o sistema econômico, o país em que você vive é um sistema também, e o planeta é um coletivo. Então, compreenda que as pessoas dão aquilo que elas têm pra nos dar. Não tem como você exigir de uma pessoa que ela te dê algo além, porque ela não sabe fazer isso, e ela não tem pra dar. E muitas das vezes, nas nossas relações, a gente exige muito do outro. Então, eu comecei a fazer reflexões, eu exijo tanto do outro, mas o que é que eu estou dando? O que é que eu estou fazendo? Isso que eu exijo lá fora, eu estou dando? Eu estou fazendo? Tem um dito popular, vamos usar esse termo, que eu acho que está muito enraizado no nosso sistema de crenças, no nosso sistema mental, que é faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. E a gente vive a nossa vida desse jeito, a gente exige do outro, fala pro outro, dá conselho, né? O que o outro tem que fazer, ou deixar de fazer, mas na nossa própria vida, dentro da nossa própria casa, a gente não faz, muitas das vezes, a gente não faz, né? Então, a gente exige do outro aqui, uma, a gente exige aquilo que a gente não dá, e outra, a gente exige aquilo que o outro não tem pra nos dar. E tudo o que o outro está te dando, ou deixando de te dar, é o que ele sabe fazer. É o melhor que ele tem pra fazer. Então, se a pessoa está fazendo o melhor dela, ela está fazendo por amor. É claro que não é o amor incondicional, ou às vezes é. A gente não sabe como que o outro está pensando. Fato é, que tudo que o outro faz pra você, ou deixa de fazer, dentro das suas relações, é o máximo que ele tem pra te dar, ou ela tem pra te dar. É, aí que entra a ativação do corpo de dor, porque a gente tem dentro de nós que a gente quer do nosso jeito, é, você tem que fazer desse jeito, senão eu me separo de você. Eu, dentro das minhas relações, eu pude perceber que quando eu parei de cobrar o outro, e comecei a ser aquilo que eu queria que o outro fosse, aí eu posso trazer aqui uma frase de Mahatma Gandhi pra que possa somar. Seja a diferença que você quer ver no planeta. Então, a gente exige tanto dos políticos, a gente exige tanto do sistema religioso, a gente exige tanto dos nossos pais, da nossa família, a gente exige tanto da empresa em que a gente trabalha, a gente está sempre exigindo, sempre reclamando, né? Então, seja você essa diferença. Ai, mas aí eu vou ser um bobo, aí eu vou ser um trouxa. Não. Se você está exigindo do outro, é sinal que você vê que isso é bom. E se você está em busca de autoconhecimento, se você está em busca de ser um ser humano melhor, se você está em busca de fazer uma diferença por onde você passa, isso não é ser bobo. Isso é ser aquilo que você quer. Isso é deixar pra gerações futuras um planeta melhor, uma forma de se relacionar melhor. Então, nas minhas relações, nos meus relacionamentos, o que eu aprendi foi, cada um dá aquilo que tem, cada um faz aquilo que sabe fazer. Ninguém faz por maldade, porque realmente está maldade dentro do coração, no sentido de, ai, eu vou fazer pra prejudicar você. Na verdade, ali existe um, por mais que a pessoa até fale isso pra você, ali existe, na verdade, uma grande inconsciência. E ainda aquela pessoa está achando que está fazendo o melhor, o melhor pra felicidade dela. Então, todos nós, por mais que estamos fazendo errado, por mais que a gente está vendo isso lá fora, ser errado, ser ruim, ser horrível, aquela pessoa que está fazendo aquilo, está em busca da felicidade dela. Está em busca de algo pra ela, né? Pra despertar, pra felicidade dela. Então, cada um está dando aquilo que sabe, fazendo aquilo que tem. Por exemplo, eu não acompanhei o Big Brother, mas eu acabei escutando muito, porque eu estou nas redes sociais, sobre de uma moça lá dentro, que foi falsa, falava mal por trás, manipulava as pessoas, em apresentações antes de entrar no Big Brother, no reality show. Ela não falava disso, e depois que ela entrou nesse reality, ela fez totalmente diferente do que ela falava, enfim. E todo mundo criticando, apontando os defeitos dela, falando o quanto ela é horrível, né? Por trás disso tudo, o que eu vejo, o que eu percebo, pela minha própria experiência, todas as vezes que eu fiz isso, todas as vezes que eu manipulei alguém, todas as vezes que eu apontei os defeitos das pessoas, que eu tentei que tudo fosse do meu jeito, e percebe, você também já fez isso na sua vida. Se você não faz ainda, que bom, mas você já fez um dia. Tentar manipular as pessoas para que saia do seu jeito, apontar o defeito do outro, você fez aquilo, achando que era o melhor a ser feito, buscando a sua felicidade. Você não fez aquilo para se prejudicar. Ah, eu vou fazer isso porque eu quero ver, eu quero me ver no lixo, eu quero me ver aos prantos, eu quero sofrer. Claro que não. Todos nós, seres humanos, queremos ser felizes, e tudo, a nossa busca está em sermos felizes. O nosso problema é que a gente está deixando com que as nossas crenças, o nosso sistema mental, materialista, domine a nossa vida, que é o nosso ego, que é o nosso corpo de dor, que é a nossa personalidade. Então, quando eu vi esses debates, essas acusações dessa moça, que você já deve até saber quem é, que eu não vou citar o nome aqui, o que eu percebo é ela fez o que ela sabia, por trás disso existe uma história, por trás da manipulação existe o medo. Primeiro ponto, o medo. histórias para ter medo. Qualquer, cada um tem a sua história. Por que eu tenho medo? E por trás desse medo, o que existe, é uma tristeza profunda. Com certeza, uma história triste. Então, quando a gente vai observar a história de vida dessas pessoas, são histórias tristes. E são formas de, foi forma que cada um achou para sobreviver nesse planeta, para sobreviver na vida. porque a Silvana fala algo tão legal que eu sempre gosto de repetir isso para que eu também me escute, porque tudo o que as pessoas fazem é o melhor que elas sabem fazer e para a sobrevivência delas, se elas não fizessem isso, talvez elas não aguentariam a dor. observa na sua vida tudo o que você julga que você fez de errado e que hoje você está buscando um perdão, uma redenção por tudo isso. Observa se você não fez o que você sabia, se você não fez tudo isso no instinto de sobrevivência, porque você tinha tanta dor dentro de você, você era tanta história, era tanta sensação de solidão, sensação de raiva, de medo, de culpa, e aí você achou alternativas que óbvio, se hoje você não queria, se você hoje julga o que fez, com certeza não foi coisa boa. Mas percebe que lá atrás você fez na sobrevivência, porque doía tanto e você não sabia fazer diferente. É uma criança que vai lá e enfia o dedo na tomada, o pai falou que não, mas ela foi lá e enfiou o dedo na tomada e tomou um choque, mas ela fez o que ela sabia, ela não sabia fazer diferente. Ela tá aprendendo a viver. Então, dentro de todos os nossos relacionamentos, o que eu quero trazer de síntese pra você? Uma coisa que eu queria aproveitar e falar. Todos os meus vídeos, eu não tenho script, eu não tenho uma ideia do que eu vou falar, eu tenho simplesmente uma ideia de tema. Então eu falo assim, Deus, me dá um tema, eu quero falar, eu quero compartilhar. Ou às vezes eu tenho uma inspiração de um tema, e aí as coisas começam a sair. Então, por isso que às vezes eu paro, eu fico até meio, uau, que interessante essas reflexões, né? Queria deixar claro isso aqui também, tá? Bom, fato é, o que eu queria trazer pra você sobre relacionamentos. Às vezes, você tá do lado da pessoa, que você pode fazer uma grande diferença, partindo da sua atitude, o seu relacionamento com essa pessoa pode mudar, e que não é necessário uma separação. porque às vezes você já é casada, tem filhos, tem toda uma estrutura familiar, né? E você se julga não feliz no seu casamento, no seu relacionamento. E às vezes, se você muda a sua forma de olhar pro outro, né? Se você começa, é claro, eu não estou dizendo pra você aceitar tudo, né? Aceitar abusos, aceitar... Não. É realmente, vai em busca do autoconhecimento. O autoconhecimento vai te trazer o quê? O auto-amor. Então, amor, você vai se amar mais. Por consequência de você se amar mais, você vai começar a ver os seus relacionamentos, as suas relações, e você vai ver o que é que tá saudável e o que é que não está saudável. Aquilo que não está saudável, que não está realmente tendo uma conexão amorosa, gentil, realmente não vale a pena. Mas, às vezes, uma atitude que você toma, você pode ver a outra pessoa se transformando na sua frente. Eu posso falar isso, eu sou prova viva, porque dentro das minhas relações, quando eu mudei a minha postura interior, eu vi o outro mudar. Aquela pessoa que antes fazia uma coisa, começou a passar a fazer outra pra mim. Pras outras pessoas, eu não sei como é o comportamento dessa pessoa, mas pra mim, a minha relação com essa pessoa mudou, porque eu mudei. Eu comecei a olhar que são os pontos importantes de um relacionamento. O efeito sombra, o que que é? Tudo que eu vejo no outro e que me machuca por dentro, eu tenho que olhar, porque algo está reverberando, aquilo que eu não gosto lá fora, com certeza eu tenho dentro de mim e não aceito. É por isso que dói. Então, é importante você olhar. Então, esse espelhamento é algo que eu começo a olhar muito nos meus relacionamentos. e realmente, tudo que eu começo a exigir do outro, o que é que eu estou fazendo? Eu estou exigindo do outro mais presença no meu relacionamento. Mas eu estou dando a minha presença quando eu estou com essa pessoa? Ou eu estou no celular? Ou eu estou... A pessoa... Eu estou aqui, mas só de a pessoa qualquer fala que ela faz, eu já fico bravo, brava, em pensamento. Eu já fico... Ah, já vem essa pessoa de novo falando isso. Já vem ele de novo com essa história. Às vezes, a gente não dá nem ouvidos para aquilo que está sendo falado. E a gente exige do outro uma presença. E a gente mesmo não está dando essa presença. Às vezes, é com seus filhos, ou com seus pais, ou com seus relacionamentos afetivos mesmo. Então, eu acho que o segredo de um bom relacionamento é a escuta. Muito mais a escuta. Você escutar o que o outro tem para te falar. Você dá a sua opinião se o outro quiser. Porque a gente dá a opinião da gente o tempo inteiro e as pessoas, muitas das vezes, não querem a sua opinião. Não querem a nossa opinião. Ela só quer ser escutada. A gente é assim. Às vezes, a gente só quer falar. nem que seja um monte de asneira. Mas a gente só quer falar. E quando a gente fala, parece que a gente alivia, que a gente fala e pus para fora. Que bom, tirei um peso. O outro também. Às vezes, ele só vem para fazer um monte de reclamações no seu ouvido porque ele só quer ser visto. Só quer falar. Então, dê você a sua presença para essa pessoa. Ai, Rafa, mas eu não consigo fazer isso. Sempre que vem do meu lado, me estressa, me irrita. Então, bora curar essa dor. Busque um tratamento, uma terapia, uma meditação. A sua respiração, a sua respiração acolhe essa dor enquanto você escuta. Foca na respiração. Busque algo que vá te ajudar, te ancorar, a ser presença para o outro. Porque o que a gente está precisando agora, gente, principalmente nessa fase do planeta, é a presença. Só. A sua presença faz toda a diferença. Você não precisa falar nada. a sua presença, como Jesus nos ensinou. A presença dele, o silêncio dele falava tudo. Então, para um bom relacionamento, é a sua presença de verdade, aquilo que você não gosta lá fora. Olha dentro de você, o que você pode mudar em relação a isso? Porque, às vezes, a sua alma gêmea está aí do seu lado, sabe? E você não deu valor ou não está dando o devido valor, bom, é uma breve reflexão, eu sinto que é por aqui. A gente vai conversando, a gente vai discutindo um pouquinho, deixe seus comentários, se você quiser complementar como que você tem uma boa relação com seus pais, com seu relacionamento afetivo, com seus filhos. É legal o compartilhamento nosso, deixe nos comentários aqui, porque você, com certeza, pode ajudar mais pessoas ou deixa depoimentos. Enfim, curte, compartilha com os amigos, né? Vamos debater sobre isso, vamos trazer, porque quanto mais a gente vai discutindo isso, não é brigando a respeito disso, a minha opinião é outra, ok, traz a sua opinião, coloca aqui nos comentários, vamos conversar um pouquinho a respeito disso, com certeza você deve ter opiniões lindas a respeito desse tema, que pode complementar muito aqui. e é isso, estou em casa, porque não podemos sair, então tenho que ter esse respeito. As nossas relações estão ficando cada vez mais complexas, porque estamos cada vez mais juntos, mas é isso, gratidão. Obrigado. Obrigado.